Olá todas e todos, aqui quem fala é o professor Alex Mota para o projeto de extensão Geotecnologias na Rede da Universidade Federal do Sul da Bahia. O vídeo de hoje eu vou mostrar como baixar dados do OpenStreetMaps pelo extract the bike e abrir no QGIS. Eu lembro que nós temos um vídeo aqui no canal como baixar dados do OpenLayers pelo QGIS, mas esse vídeo será um pouco diferente. Então eu vou copiar esse link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, vou colar aqui, extract the bike, então tá aqui, você escolhe qual formato que você quer, explore, eu vou usar o ESRI, o shapefile da ESRI, aqui eu vou colocar Brasil e aqui eu vou inserir o meu e-mail. Então ele abre a princípio em Berlim, você roda aqui, olha a bolinha do mouse, ou então você usa esta barra e você vai aqui para o Brasil. Então eu vou aqui para o Brasil, na Bahia, essa aproximação depende da velocidade da sua internet. Então vou chegar aqui, em Ilhéus, por exemplo, que é a área onde eu resido, Itabuna, tá aqui, Ilhéus, você vai aproximando. Bem, eu quero o núcleo urbano de Ilhéus. Bem, próximo passo, clique em Here, então tá aqui, ele já determina esse polígono, você pode clicar em ADD Point e clicar em cima e você pode mover os pontos para a área exata que você quer. Como eu quero só o núcleo urbano de Ilhéus, eu vou mover para cá, não quero aquela parte, olha só, quero essa parte aqui. Se você clicar, ele adiciona ponto, tá vendo? Clicar, ele adiciona ponto aqui, adiciona ponto, tá certo? Você pode puxar para cá. Você pode também, se você quiser, clicar ao centro e você pode mover essa área, ó. Você pode mover essa área, tá vendo? Você pode fazer isso aqui também. Bem, selecionou a área que você deseja, você vai clicar em Extract. Extract, ele vai dizer aqui o tempo que vai gastar para baixar os seus dados e ele vai te encaminhar um e-mail, que é esse e-mail aqui, olha. Extract, área. Então, olha só, tá aqui, você clica nesse link e ele vai começar a baixar o seu arquivo. Eu vou, então, no QGIS, vou abrir o QGIS, camada, adicionar camada, camada vetorial, vou navegar até a minha pasta de download. Tá aqui, olha. Eu descompactei a minha pasta. Você vai aqui, botão direito, né, Winrar, Extract Here, você descompacta, vai na sua pasta, olha, Planet, Shape, e aí você tem, você coloca aqui, Shapefile, e você seleciona todos os seus arquivos para baixar. Eu posso vir aqui, olha, em HCMGIS, esse plugin, se você não tiver vendo esse plugin, você vai em Complemento, Gerenciar Complemento, escreve HCMGIS, né, tá ele aqui, só para facilitar a visualização. Então, eu vou aqui, olha, HCMGIS, vou adicionar Google Satellite, e a imagem vai cair aqui, olha, por trás, e aí eu tenho alguns dados. Vamos ver alguns dados. Eu tenho arruamento, zona sul, a parte norte, centro norte, né, esse bairro aqui que é um pouco afastado, isso aqui é um hospital, e aí, então, você pode, aqui eu tenho o Outer Race, né, os caminhos de água, que são os rios, pontos, eu tenho as rodovias, olha, com a malha viária, eu tenho a estrada de ferro em algum lugar que eu não estou vendo aqui, mas Ilhéus tinha uma estrada antiga, então deve ter algum ponto por aí, alguma linha, né, aqui eu tenho esses pontos. O que são esses pontos, Alex? É só você abrir aqui, olha, open a tabela de atributos, você tem hotel, Nossa Senhora, né, você tem alguns pontos dessa base colaborativa, aqui, places, você pode abrir a tabela, opa, desculpe, cliquei errado, você pode abrir essa tabela de atributos aqui, você tem o Baitaba, tal, cidade, o Baitan, então o nome dos lugares, né, que são os núcleos das cidades aqui. Aqui você tem a Natural Area, olha só, as áreas naturais dentro de Ilhéus, Ilhéus é uma cidade muito verde, você tem aqui Land Use, uso da terra, então você tem aqui alguns aspectos, algum bairro e tal, você tem aqui Área Construída, Building, então veja que aqui você tem algumas casas já, olha, Então, se você voltar aqui e, vou voltar aqui, se você aumentar isso, pode ser que você consiga encontrar mais Área Construída, então o que você vai retirar dessa área depende do Zoom que você der, tá certo? É isso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, até o próximo!